Música Problemas respiratórios ligados à poluição podem ser fatais, mas como evitar e tratar também ou até mesmo minimizar os riscos da poluição no nosso dia a dia? Este é o tema do quadro de saúde de hoje. Com a gente está o médico coordenador da Comissão de Doenças Ocupacionais e Ambientais da Sociedade Brasileira de Pneumologia, doutor Carlos Nunes, Titebel Filho. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, você aí de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374. Mande a sua participação, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 99588-2374, apenas mensagem de texto. Bom, como a gente viu, doutor, na reportagem, a poluição é um problema global. Não vamos ficar imaginando só São Paulo ou Pequim. Quem trabalha aqui na Ubra, por exemplo, no Prédio 16, olha para Porto Alegre e já vê aquela mancha, aquela crosta cinza em cima da cidade, especialmente num dia, por exemplo, de céu azul como hoje. Dá para a gente imaginar, relacionar então a poluição diretamente a esses problemas pulmonares, até mesmo os mais comuns, por exemplo, rinite, entre outras inflamações ou alergias? Sem dúvida, essa relação já está bem estabelecida através de estudos populacionais que correlacionaram níveis de concentração de material particular, de uma série de gases, né? Com um número maior de casos de internação de doenças, não só respiratórias, mas também cardiovasculares e cerebrais, né? O AVC, o infarto do miocárdio, também está muito associado. Assim como as infecções respiratórias, as crises de asma bronca, que as pessoas que já têm alguma doença prévia, elas são as que mais... Mas são vítimas desse tipo de poluição, né? Nós temos variações dos níveis de concentração dessas partículas, desses gases, e quando isso se eleva, é realmente aqui onde a gente tem mais casos, não só de internações por essas doenças, como também de óbitos. Bom, dá para a gente listar algumas aqui? Asma, bronquite, sinusite, estou esquecendo de alguma, por exemplo, doutor? Sim, infarto agudo do miocárdio, AVC, né? As crises de asma bronquica, né? Sim. Agora eu estou aqui, por exemplo, estudos apontam, o senhor pode corrigir se a gente está errado, ou até mesmo esses estudos, apontam que a exposição é tão nociva quanto fumar um cigarro, por exemplo. Aí eu fico imaginando quem fuma, está dobrando ainda o seu risco e a sua possibilidade. É, o fumante ativo, na verdade, ele está sujeito a uma agressão maior. Sim, sem dúvida. É, mas se nós não vermos o indivíduo, vermos a população, por exemplo, 10% dos casos de câncer de pulmão são atribuídos à poluição atmosférica. Os outros 90% são decorrentes do cigarro. Isso nós consideramos a população, né? Como um todo. Bom, então a gente não está salvo, por exemplo, pelo fato de não fumar ou deixar o tabagismo. Exatamente. Claro que vai variar, isso vai variar da concentração que a pessoa está exposta. Depende de onde ela mora, de onde ela trabalha também. Se ela tem também uma situação de exposição a material particulado, ele vai estar com uma dose adicional. Se ele é fumante, pior ainda. A gente está conversando fora do ar aqui, eu e o doutor. Você que trabalha aqui na região metropolitana circula pela BR-116. Basta olhar as placas, os anúncios, os outdoors mesmo, aquelas que têm a cor branca, o branco já não fica, ele fica acinzentado. Tamanha a concentração de partículas que acabam grudando nessas películas. Enfim, ali já é um bom teste. Por exemplo, quem trabalha na beira da BR-116 está correndo um risco maior? Não, existem alguns trabalhos, inclusive, que mostram aqui nessa faixa da BR que quem mora próximo tem mais chances de ter esses problemas respiratórios. Alguns estudos já demonstraram isso. Agora, o que fazer? Bom, as soluções são globais. Claro que a gente pode fazer o possível dentro do microcosmo que a gente vive. A própria conferência de Genebra, que ocorreu agora há pouco mais de um mês atrás, foi concluída em 1º de novembro desse ano, reiterou aquele Acordo de Paris, em que se preconiza que os países membros da ONU, como foi mencionado, dentro daquele Plano do Desenvolvimento Sustentado, que iria até 2030, de investir em uma série de medidas globais, que, por exemplo, substituir as formas de combustão dos veículos automotores, passar do veículo que utiliza a gasolina ou diesel para o veículo elétrico, incentivar o uso da bicicleta, do transporte público, e transporte público não poluente, por exemplo, o trem, que tem em comparação com o ônibus, muito mais. Nós temos serviço de trem aqui. Claro. Então, são uma série de medidas que são importantes para que... Isso existe um compromisso dos países que participaram. Essa reunião lá em Genebra, essa conferência, não foi uma reunião, foi uma conferência mundial. Ela reuniu o mundo acadêmico, os governos, uma série de sociedades da organização civil. Então, na verdade, é um pacto entre várias entidades. Sim. E existe um compromisso, então, por exemplo, do Brasil, de cumprir, assim como qualquer outro país que participou, de cumprir essas metas. Agora, por exemplo, vamos para o universo micro. A gente estava no macro, agora vamos para o micro. Por exemplo, ar-condicionado. As pessoas, então, fecham a janela para não receber o ar lá de fora e se trancam no ar-condicionado. Ele também pode ser um inimigo ou ele pode ser um aliado, no caso? Então, a poluição não está só fora das nossas casas. Ela está dentro também. Até porque a poluição de fora, ela entra para dentro das residências. Sim. Mas as casas também têm as suas próprias fontes de poluição. Então, o ar-condicionado teria o objetivo de renovar o ar. Mas se não existe uma manutenção adequada, existe uma proliferação ali de micro-organismos, né? E o indivíduo que está dentro daquele ambiente, ele está sujeito a ter uma série de doenças, principalmente alérgicas, relacionadas com essas bactérias, esses fungos. Mas existe um outro risco que, inclusive a Organização Mundial da Saúde chama assim, é o silent killer, o matador silencioso, que são as fontes de queima, de biomassa dentro das casas. Isso assim, nós temos uma taxa estimada de 7 milhões de óbitos de doenças associadas à poluição por ano no mundo. 7 milhões. Isso aí é dois terços da população do Rio Grande do Sul. Mais ou menos a metade, em torno de 4 milhões, são mulheres e crianças que trabalham em pequenos... O microcosmo, pequenas casebras, pequenas casinhas em que eles utilizam o fogo, né? E o queima de madeira, de resíduo orgânico... Vale tudo, lareira, fogão, lenha... Também. Então, assim, isso claro, quanto mais precária a condição, né? Quanto mais os países de baixa renda, por exemplo, isso é um fator de morte muito grande. Em crianças, mulheres são as que ficam mais tempo ali dentro daqueles ambientes, né? Não, vamos muito longe. Com o preço do gás, a gente noticiou aqui, famílias estavam usando um fogareiro para, por exemplo, fazer a sua refeição, né? Tu vê pequenas relações que acabam contribuindo para esse caso. Tô lembrando o caso do ar-condicionado. Quantas vezes você, em casa, limpou o filtro, higienizou o filtro? As pessoas compram o ar-condicionado uma vez e usam durante 10 anos sem fazer a manutenção e higienização. Ou, por exemplo, as queimas que a gente tem aqui em alguns pontos, por exemplo, de canoas, a gente vê queima de lixo. Claro. As pessoas queimando lixo. E o churrasco, doutor, como é que fica? Também. Tudo depende do grau de ventilação em que essas atividades que usam esse tipo de combustível se dá. Se existe uma boa vazão, existe ali uma chaminé que puxa, uma boa ventilação colateral, o risco é minimizado. O problema é o ambiente totalmente fechado. Mas existe? Sim, existe o risco. Imaginando quem trabalha em churrascaria, por exemplo, o dia inteiro? Sim, ele está continuadamente exposto. Pois é. E as crianças? Depende do que fazer o churrasco de semana. Ah, pois é. No domingo pode, moderadamente, como a gente diz. E aí tem que associar também, na questão corporal, o consumo de carne vermelha, entre outras coisas. Agora, no caso das crianças, há um risco maior? Por exemplo, a criança exposta dessa forma vai desenvolver problemas crônicos? Existe. As crianças abaixo de 5 anos e os idosos acima de 65, 70 anos, eles estão mais suscetíveis. Um, porque na criança o sistema respiratório ainda está em desenvolvimento. E no idoso ele já está com declínio da sua atividade biológica. Então, são os dois grupos da população, em geral, que são mais atingidos pela poluição. E, obviamente, as pessoas que já têm alguma doença prévia. Quem tem uma cardiopatia, quem tem bronquite crônica, essas pessoas, ou quem tem asma bronca, essas pessoas são mais sensíveis a essas variações de picos de concentração de poluente. Agora, aqui na região metropolitana, se a gente for comparar com outros grandes centros, como é que a gente está... Existe algum estudo? O senhor tem conhecimento? A gente está limpo, com ar limpo, ou ele está já bastante poluído? Isso é muito difícil, lamentavelmente, de dar uma resposta categórica, porque nós não temos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, temos alguns pontos de coleta. Então, já nós tivemos um sistema de monitoramento da qualidade do ar muito efetivo aqui, na região metropolitana. Hoje, existem só alguns pontos de coleta, e isso acabou sendo desestruturado. Então, a gente não tem muita ideia do ponto de vista científico. O que se tem é para procurar aplicar essas medidas para diminuir. Eu gostaria de te colocar uma outra questão que é importante, que às vezes é esquecida. A fluição não está só no meio urbano, está no meio rural também. Eu citei o exemplo dessas pequenas residências onde tem queima de combustível fóssil. Esse é um exemplo, mas tem também as grandes queimadas, que o Brasil está cheio. Verdade. Inclusive, tem um site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra, tem um mapa diário de todas as queimadas que estão acontecendo via satélite, e a gente pode detectar isso aí. Então, isso aí, por exemplo, no interior de Minas, ali de São Paulo, na época do cultivo da coleta da cana, o pessoal queima o canavial. Existe uma incidência muito elevada ali naquelas cidades próximas, né? Porque aquilo se espalha, né? Sim. Aquela nuvem ali, né? Bom, período de seca agora, a gente está chegando no verão, o costume. Também. Porque pega fogo na mata, às vezes ninguém sabe a origem. Isso. E vão provocar fumaça. Agora, o que a gente deve fazer, por exemplo, para acompanhar a nossa saúde? A visita regular ao pneumologista? Como é que deve ser esse acompanhamento, doutor? Ou manifestando algum sintoma de alguma doença crônica, é que a gente deve procurar? Ou a gente já pode monitorar antes, preventivamente? É. Onde existe um bom sistema de monitoramento da qualidade do ar, existe, inclusive, uma iniciativa de se preconizar que as crianças daquele dia não saiam para ir para a aula, né? Mas se a gente não tem isso, fica um pouco difícil a gente avaliar se isso está havendo um pico. Bom, na China se usa máscara, por exemplo. Exatamente. Exatamente, é. Ali naquela região da Califórnia também é muito comum o pessoal, né? Às vezes fazer um alarme assim, né? Mas não tendo isso, quem tem alguma doença respiratória crônica tem que estar sempre preparado, usar a medicação adequadamente, né? Avaliar como é que a sua função pulmonar está evoluindo com a medicação. Sim. Tem que manter sob controle isso aí. Até para poder estar preparado, a gente nunca sabe. A polícia não vai ter comentado ao outdoor que fica, mas ela não é tão visível assim. Às vezes ela eleva e as pessoas não conseguem perceber. Então tem que estar preparado, ter a sua medicação ali e recorrer ao serviço de saúde quando a medicação está disponível não for suficiente para resolver o problema. Bom, tudo o que a gente espera é um mundo menos poluído, mas que os governantes, acima de tudo, tenham esse compromisso. A gente teve aqui todas as informações para que você também não fique alarmado, mas que a gente pode monitorar de certa forma e ter cuidado. E também, num período eleitoral que passamos agora, fazer nossas exigências, não só quanto às questões econômicas. Por isso, doutor, muito obrigado por nos trazer esse alerta. Obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo, doutor Carlos Nunes, Tito Ebal Filho.